Eu gostaria de entender, pessoal, como a estação chuvosa impacta a operação de vocês, como vocês são impactados por esse período chuvoso. A gente tem no sul do Pará, onde nós estamos atualmente, ela tem uma diferença de período de chuvoso e período de seca muito acentuado. A gente passa um grande período aqui de chuvas e um período relativamente curto em relação ao período de seca. O que acontece principalmente para a gente é que você tem dois modelos distintos de operação. Um modelo no período das águas e um modelo no período da seca. E tem o período de transição. Para a gente, o que mais afeta é esse período de transição. Por se tratar que você ainda não está preparado para as águas e também não está preparado para as operações para o período da seca. Então, o período de transição realmente, tanto agora quanto na transição para março e maio, é um problema de atenção. Porque as chuvas vêm com muita intensidade. Além da questão de raio, a gente tem uma característica muito forte aqui de ventos. Então, realmente, fica uma situação bem delicada em relação aos ventos.